Agora a gente vai acompanhar uma entrevista que o repórter Emerson Willia fez com a secretária de Educação e Cultura de Três Lagoas, a Ângela Brito. Vamos saber agora das metas alcançadas ao longo do ano passado no setor da educação, as principais ações executadas no ano passado nesta área da educação aqui do nosso município e também quais são as metas, os objetivos para esse ano. Vamos acompanhar a entrevista. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura realizou diversas ações no ano de 2023 e ainda tem metas e objetivos a serem concluídos no ano de 2024. Sobre este assunto nós vamos conversar com a secretária que é responsável pela PASA, a professora Ângela Brito. Professora, fala do que foi atingida, as metas que foram atingidas ao decorrer do ano de 2023 para a gente, por favor. Se for em relação, por exemplo, à aprendizagem das crianças, nós realmente batemos uma meta, nós tínhamos uma meta de entregar a rede até o final da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro com 95% de alunos com índice de aprendizagem. O que significa isso? Diminuir o índice de reprovação na rede. E o ano passado nós tivemos 99% de alunos de aprovação, né? Então, superamos a meta de aprendizagem. E o que significa isso? Significa que ao longo do tempo, de 2017 até agora, 2023, a gente vem, os investimentos que estão sendo feitos na educação têm surtido efeito diretamente na aprendizagem dos alunos, que é a razão de ser de todo o processo educacional. Quando a gente fala de educação, é a mesma coisa da vida para a saúde. Então, o índice de saúde está bom quando a população está saudável, né? E para a educação é quando as crianças estão aprendendo, né? Os estudantes estão aprendendo. E a gente tem um índice superando aí a nossa meta, o que nos deixa bastante felizes. Então, isso tudo é resultado de investimento em infraestrutura, materiais e também na valorização dos professores, né? Porque a razão de ser de todo esse processo também é o trabalho dos professores, da coordenação, da direção da escola e o empenho também dos familiares junto aos seus filhos e filhas, né? Ou agregados. Então, o ano de 2023 foi um ano totalmente positivo para a educação, nesse caso de manter aí, né, um índice alto de aprovação desses alunos, né? Passar de fase para esses alunos e também no índice de alfabetização, é isso. Então, a gente pode já afirmar que o ensino fundamental, o ensino básico, a maioria dos alunos, mais de 90% dos alunos estão sendo alfabetizados. Isso. E aí, nós temos dois índices, que é muito bacana a gente ponderar para a sociedade. O índice, esse que eu falei, é aquilo que é encaminhado da escola para nós, né? Então, esse é o índice da escola. E o ano passado também foi um ano de avaliações nacionais, né? Tanto nacional e também estadual. E a gente está aguardando, a nacional é o famoso IDEB, né? Que deve sair até junho, esse resultado. E também o SAEMES, né? Que mede o índice de alfabetização da rede. E que o resultado vai sair aí por volta de abril, maio. Então, nós estamos, pelos índices das escolas, nós estamos, assim, com muita esperança que nós teremos um índice muito bom para a cidade de Três Lagunas. Quais são as metas e os objetivos que a CEMEC está planejando para o ano de 2024? O que vocês pretendem cumprir agora, neste último ano da gestão aí do prefeito Ângelo Guerreiro e também, provavelmente, o seu último ano à frente da CEMEC? Então, no que se refere à infraestrutura, o prefeito ainda quer deixar mais um centro de educação infantil construído, vai ser ali nas imediações do Oiti, né? Ali naquela região, Nova Europa, ali. Esqueci o nome. Mais parque, mais precisamente. Nós também deixaremos pronto o Centro Municipal de Apoio à Criança Autista, também que lá por junho deve estar pronto. E também, se não ficar pronta, mas bem adiantada, a nova escola Júlio Colinos. Esse é o nosso compromisso. E também, nove bibliotecas que serão construídas de forma modular em nove unidades escolares também. Essa é a nossa meta no que tange à infraestrutura. Também entregaremos para as crianças do quinto e do sexto ao nono, Chromebooks, que é uma questão que está aí na nossa meta e no planejamento, para entregar em 2024. Os kits escolares, duas vezes no ano também, como a gente já vem fazendo. Agora, os kits serão entregues já no dia 15, já estão sendo entregues, né? Mas no dia 15 de fevereiro, quando terão início as aulas, os kits já estarão, tanto os kits como os uniformes já estarão nas unidades escolares. Essas são as metas mais, assim, arrojadas que a gente tem para esse ano. E não deixar também para trás a questão da aprendizagem. Ou manter o índice que nós tivemos em 2023, ou ainda ampliar, melhorar ainda mais. Então, vamos lá.